Oi, gente! Tem gente já aí presente? Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos esperar um pouquinho todo mundo chegar. Faltam dois minutos e aí a gente começa, tá? Vamos tentar começar na hora, porque pelo que eu entendi aqui, a gente pode falar meia hora, depois vai cair a live, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Vocês estão ouvindo? Só dá a cena assim, estão ouvindo bem? Tá ruim? Peraí. Ah, entendi. Tá torto, né? Peraí, peraí, peraí. Você diz assim? É melhor assim, ó. Gente, pra mim isso é novidade, tá? Só que aí eu tinha feito uma gambiarra que não vai funcionar. Vamos tentar, peraí. Pra eu não ter que ficar segurando o celular. Peraí. Peraí, deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Eu vou ter que segurar, minha gente. Peraí. Tá bom assim? Ficou meio torto, né? Mas, bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma coisinha pra segurar. Pronto. Pronto. Bom, então vamos começar, gente. Eu sou a Valesca Zanello. Sou professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. A ideia é da gente fazer essas quatro lives aqui. A gente tá vivendo um momento bem complicado, bem difícil pra todos nós, né? Nessa questão da pandemia. E a ideia também é a gente poder ter um pouquinho de saúde mental, estudar algumas coisas e nos preparar. Porque essa pandemia vai passar e a gente vai ter muito trabalho pela frente pra desconstruir e reconstruir muitas coisas nesse país. Bom, dito isso, eu queria compartilhar com vocês um pouco como é que surgiu o tema de saúde mental e gênero. Lembrando que aqui a gente vai ter pessoas que são da psicologia, que são da assistência social, que são da saúde mental, mas também tem pessoas que estão aqui porque têm interesse nesse tema. Muitas mulheres que querem entender, por exemplo, por que que elas sofrem tanto nas relações amorosas, homens também que se pegam sendo sexistas. Bom, então a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu era professora, sou professora de psicopatologia. Então, eu não vim da área de gênero. Minha formação de base, eu sou formada em psicologia e filosofia. Como é que surgiu o meu interesse por gênero? Surgiu do cotidiano. Eu tava conversando com um amigo meu gay e um outro amigo nosso que era gay, eles estavam meio brigados, chegou pra ele e disse o seguinte, cara, vai tomar no cu. E esse meu amigo virou e falou assim, ah, quem me dera. E todo mundo começou a rir, inclusive eu, e aquilo ali despertou em mim a ideia de, caramba, às vezes a gente quer ofender uma pessoa e aquela palavra não consegue ofender. E aí eu comecei a fazer pesquisa sobre xingamentos. E foi muito interessante porque, em geral, quando eu falava pras pessoas que eu pesquisava xingamento, todo mundo dizia, ah, mas isso não é sério. E o xingamento é um verdadeiro, uma verdadeira forma de controle social. O xingamento é um sintoma social que aponta pra um lugar que a gente não deve ocupar, pra um comportamento que a gente não deve ter. Então, essa pesquisa, não vai dar tempo de eu falar aqui porque a live é curta, mas assistam, eu fiz um TED, TEDx, chamado Por que xingamos homens e mulheres de formas diferentes? E teve vários desdobramentos. Fizemos pesquisa sobre o imaginário erótico, por que que xingamentos na esfera pública eram considerados, ofensivos na esfera pública, eram considerados como excitantes na esfera privada, pessoas que gostavam de ser xingadas. Enfim, então aí surgiu esse ouvido pra a questão, pra essa escuta, pra essa questão do gênero. E, concomitantemente, eu dava estágio num hospital psiquiátrico aqui em Brasília e duas coisas me chamaram a atenção. Como é que era recorrente na fala dos homens quando eles estavam muito mal, queixas a respeito de impotência sexual e também de não poderem estar naquele momento sustentando as famílias. Mas, geralmente, a forma dos homens de demonstrar o sofrimento vinha através do delírio. E nesses delírios, era muito comum que eles falassem, então, do tanto que eles eram potentes. Vocês vão ver isso no final do livro, na parte das masculinidades. Então, o quanto que eles tinham várias mulheres. Um deles dizia assim, olha, eu tenho várias mulheres, inclusive eu sou casado com aquele que traiu com a Angélica. Então, homens muito poderosos, seja na esfera sexual, seja na questão financeira e do trabalho. Então, homens riquíssimos, super bem-sucedidos. E no caso das mulheres, aparecia muita queixa em relação ao amor, principalmente depois da maternidade. Então, aquele canalha me traiu, é um filho da puta. Tinha muita, muita queixa mesmo amorosa. E uma outra coisa, e aí surgiu uma ideia, eu estava com um ex-aluno meu, na época, o Gustavo, e eu pensei, gente, porque um dia a gente chegou lá no hospital, estava tocando aquela música que vocês vão se lembrar, Chora, Me Liga, Implora Meu Beijo de Novo, e todas as mulheres estavam dançando. Era um som bem velhinho, mas deu pra ver que estava rolando alguma coisa ali, que era uma catarse. E aí veio a ideia de a gente fazer um projeto onde a gente passava músicas sertanejas que tinham representação desse amor de uma outra forma. Então, não era ela sendo abandonada, mas ela dizendo pro cara, olha, beijo, me liga, na saída eu vou viver a minha vida. E, gente, foi muito interessante, porque a gente contabilizou o número de contenções no dia das oficinas. E, simplesmente, as contenções foram praticamente zero. Ou seja, a gente não curou, mas a gente usou o gênero como uma forma de intervenção. Então, só pra dizer assim, que essas ideias surgiram há muito tempo atrás. Quem tiver interesse nesses temas, pode pesquisar dois artigos que estão lá no nosso blog. A gente tem um blog chamado Saúde Mental e Gênero, onde tem várias pesquisas, onde tem todos os membros do grupo de mestrado, doutorado, iniciação científica. E vocês podem achar isso em dois artigos, Loucura e Cultura. Uma escuta das relações de gênero nas falas de pacientes psiquiatrizados. E o outro é Mais Música, Menos Aldol, Uma Experiência entre Música, Fármaco e Loucura. Bom, além disso, também a gente realizou análise de prontuários do serviço de saúde mental. E a gente comparou os sintomas e os diagnósticos. E foi muito interessante, porque, em geral, mulheres eram diagnosticadas com transtornos mentais comuns, ou seja, depressão e ansiedade. E os homens, em geral, eram casos de psicose, eram casos mais graves, de uma quebra maior psíquica, ou retardo. E nos sintomas, a gente percebeu um gendramento. Então, para os homens, apareciam sintomas assim, isso no prontuário. Diminuição da libido, não ter motivação para o trabalho. Isso já me chamou a atenção, porque muitas mulheres também não tinham libido e não tinham motivação para o trabalho, mas não aparecia no prontuário dessas mulheres. O que aparecia no prontuário dessas mulheres? Poliqueixosa, que é algo muito usado hoje para as mulheres. Gente, poliqueixosa é uma forma que desqualifica a queixa da mulher. É dizer que ela sofre por muitas coisas e por nada ao mesmo tempo. Traços histriônicos, obesidade, tinham muitos homens obesos, mas isso não apareceu nos prontuários masculinos. Desprazer nas tarefas domésticas, libido exacerbada. Para os homens, às vezes a gente chegava lá, os homens tiravam o pênis para fora e isso não era considerado exacerbado. Afinal, em aspas, homem sente tesão, mulher não. E uma coisa que me chamou muito a atenção que foi choro e motivado. Eu tenho mais de 20 anos de clínica e eu nunca vi uma mulher chorar sem motivo. Então, isso começou a me chamar a atenção. Geralmente eram mulheres diagnosticadas com depressão. Para mim, isso aponta que ou o clínico não quis ouvir aquela mulher ou desqualificou o motivo pelo qual ela sofre. Em um desses casos, eu me aproximei para conversar. Na quinta vez que eu me aproximei e que ela não estava chorando, a Mayara é um nome fictício, ela começou a me contar, então, de sete anos de estupro no casamento. E aí começou a aparecer uma coisa também muito importante, a invisibilidade da violência contra as mulheres na saúde mental. Gente, estupro no casamento é algo muito rotineiro no nosso país. A gente vai falar sobre isso quando a gente for tratar do dispositivo amoroso. Eu nunca, na minha vida, nunca, atendi uma mulher heterossexual que nunca tenha feito, pelo menos uma vez na vida dela, sexo sem vontade. O que é uma mulher heterossexual adulta? É uma mulher que aprendeu a usar o seu corpo como objeto de barganha. Nós vamos falar disso mais pra frente, tá? Então, três aspectos se destacaram. Um, o quanto o ato diagnóstico em saúde mental não é um ato neutro, é permeado pela subjetividade do profissional de saúde, então, do psiquiatra, do psicólogo. E aí a gente vai ter vários valores que pode passar aí pela questão do classismo, mas a questão do gênero é muito forte e que se não for problematizado, corre a grande chance de ser uma violência institucional. Segundo, o quanto os sintomas em saúde mental são gendrados, então, por exemplo, o choro. É muito difícil a gente ver um homem chorando porque os homens eles são interpelados a não chorarem no tipo de masculinidade que a gente tem no nosso país. Geralmente, os homens mostram sofrimento, a dor, através da agressividade, da irritação, então, a gente precisa pensar isso. E o terceiro, os próprios manuais de classificação que são utilizados na saúde mental também passam por um viés de gênero. Então, o exemplo no diagnóstico de depressão, um dos sintomas é a tristeza. E o exemplo que é dado da tristeza é o choro. Isso faz com que a gente veja muito, talvez, muito mais depressão em mulheres do que em homens. Bom, então, tem vários artigos sobre isso, vocês podem entrar lá no blog. O que é interessante? Isso começou a chamar a atenção de como é que as mulheres e os homens traziam motivos de sofrimento e de quebra psíquica diferentes. Ou seja, isso me fez perguntar o que faz as pessoas quebrarem psiquicamente. Vejam que eu não estou dizendo causa, eu estou dizendo uma quebra psíquica. Ou seja, o que tem nesse modo de se tornar pessoa, pessoa homem, pessoa mulher e que facilita e que torna vulnerável essa quebra? Então, as mulheres, principalmente na questão amorosa e da maternidade e os homens na questão do trabalho e do sexo. E é sobre isso que nós vamos falar nessas duas semanas. Bom, antes de eu começar, porque agora eu vou falar o que é gênero, vou falar um pouco das tecnologias de gênero, eu quero mostrar, vocês viram que o livro está aí em download gratuito, então baixem, porque a ideia é que eu vá apresentando que vocês complementem através da leitura, mas vejam, essa é a capa do livro. Gente, essa imagem é um quadro, é a imagem de um quadro que pertenceu aos meus avós paternos. Meu avô era um homem que viajava muito a trabalho e numa dessas viagens ele trouxe esse quadro, esse quadro ficava no lugar onde a família dos meus avós fazia a refeição. E meu avô e minha avó tiveram vários filhos, meu avô era um homem patriarcal como todos os homens da geração dele e numa dessas viagens os meus tios pediram, ah, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa e minha avó, porque era proibido dançar música lenta, era uma coisa considerada indecente e minha avó, como quase todas as mulheres, que é aquela coisa, não, não, vamos fazer nós dois aqui, não conta pro seu pai, não, sempre estão botando panos quentes, sempre estão dando um jeitinho, minha avó falou, tudo bem, vocês podem fazer a festa desde que no outro dia a casa esteja organizada e que sobe um vestígio do que aconteceu e assim foi feito, foi um festão, esse quadro foi retirado da parede e foi colocado num canto, só que nesse canto tinha um prego e esse quadro foi perfurado, então no outro dia quando eles foram arrumar, minha avó viu que esse quadro tinha um furo e minha avó é uma gênia do cotidiano, minha avó tem 97 anos, tá viva ainda e ela não teve dúvida, ela botou um esparadrapo atrás do quadro, só que ficou um buraco branco e aí, além de tudo, a bicha pinta bem, ela pintou, gente, essa araucária, então essa araucária foi minha avó que acrescentou ao quadro e meu avô passou o resto da vida, ele se sentava na mesa de jantar e ele dizia assim, mas Maria, esse quadro só tinha uma árvore e minha avó dizia assim, você tá ficando doido, homem? claro que esse quadro tinha duas árvores e meu avô morreu sem saber dessa história e essa é uma história engraçada na minha família, minha avó é cheia de histórias como essa, a gente morre de rir, mas eu como estudiosa de gênero não posso deixar de me perguntar que lugar é esse que nós mulheres nos constituímos psiquicamente como responsáveis pelo bem-estar dos outros, ou seja, talvez, pra mim, fica uma mensagem, talvez tenha chegado o tempo de deixar os homens terem que se haver com o próprio buraco, não se esqueçam, silêncio, e a gente vai falar disso nas outras lives, o silêncio é um comportamento gendrado, o silêncio ele é prescrito para as mulheres, as mulheres aprendem a se calar pelo bem-estar dos outros e das relações, não é à toa que doença mental de mulher é depressão e ansiedade, as mulheres engolem as palavras implodem psiquicamente. Bom, dito isso, então a gente precisa falar um pouco, primeiro, o que é gênero e quais são os caminhos de constituição desse tornar-se homem e mulher na nossa cultura. Vejam só, a gente está vivendo um momento político complicado, onde pessoas que nunca leram um livro de gênero se dão o direito de opinar sobre gênero, falar da ideologia de gênero, desconhecendo o que significa gênero. gênero é um campo que tem pelo menos 50 anos de pesquisa séria, científicas e que a gente precisa respeitar. Para a gente entender o surgimento dessa palavra, eu primeiro preciso dizer para vocês o seguinte, o conceito de pessoa não é meramente um conceito biológico, é um conceito antropológico, sociológico. Para vocês terem ideia, tem sociedades que consideram golfinho pessoa. Na nossa cultura ocidental, indígenas não eram pessoas, pessoas negras não eram pessoas, por exemplo, no século XVI e mulheres não eram pessoas. Foi com muita luta política que esses grupos conseguiram conquistar direitos e serem reconhecidos pelo Estado como pessoas. Para a gente entender o surgimento da palavra gênero, a gente precisa então entender o movimento de mulheres. Em geral, se divide hoje em quatro, tem gente que fala até em cinco ondas, do movimento de mulheres ou ondas feministas, que tem várias críticas, gente, mas didaticamente é muito bom. Para nós aqui vai nos interessar até a terceira onda. Quais foram essas ondas? A primeira onda foi a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio, lembrando que isso no Brasil se deu muito recentemente, se eu não me engano, a primeira vez que as mulheres brancas, letradas, puderam votar ou conseguiram o direito de votar foi em 1932, mas o direito universal de todas as mulheres votarem só veio no período de redemocratização. Então, a primeira onda feminista é a luta pelo sufrágio, final do século XIX, começo do século XX. A segunda onda ocorreu na década de 60, 60 para 70. Vejam, esse momento é que surgiu a palavra gênero, essa palavra veio de um autor, de um médico psicanalista chamado Robert Stoller, e nesse momento o que é considerado gênero? Bom, nesse momento se acredita que existe uma diferença física anatômica, inquestionável, indubitável entre homens e mulheres. E o gênero seria uma construção social a partir dessas diferenças. São os famosos papéis sexuais, papéis de gênero. Nesse momento se pensa ainda o masculino e o feminino, a mulher e o homem no singular. Então, houve várias críticas para esse tipo de pensamento, principalmente de mulheres que não se viam representadas. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres ciganas, mulheres lésbicas, mulheres latinas e os homens também, porque da mesma maneira a masculinidade era pensada no singular. Homens gays, homens negros, homens latinos. A terceira onda, ela surgiu, ela aconteceu na década de 80 e o ápice dela foi no final da década de 80. A principal autora é a Judith Butler, talvez a mais importante, a mais reconhecida. e a Judith Butler, ela trouxe contribuições muito importantes para o campo de estudos de gênero. Primeira coisa que ela diz é o seguinte, a própria construção da diferença física é uma construção de gênero. Em geral, as pessoas não entendem e dizem assim, essa mulher é uma louca. Existe pinto, existe pênis, existe vagina e como é que ela está questionando? Agora, tudo é cultura, tudo é gênero e a gente tem que entender o que ela está dizendo. Como eu falei para vocês no começo da live eu sou formada em filosofia. Eu vou tentar explicar de uma maneira sucinta essa ideia e a gente vai precisar de três pontos para isso. O primeiro é pensar a relação entre palavra e coisa. Veja, desde os gregos existe uma discussão sobre essa relação e várias posições, mas uma coisa em geral os filósofos concordam é que eu não tenho acesso à coisa pura e simplesmente. as coisas sempre me aparecem interpretadas pela linguagem. Falar é interpretar. Falar é permitir que algo venha a ser de uma determinada forma. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras é mesa. Mesa na nossa cultura serve para muita coisa. Serve para sentar, serve para estudar, serve para comer e não serve para várias outras. Se eu pegasse essa mesa e jogasse lá no meio da Amazônia e um determinado povo tradicional que nunca tivesse tido contato com os brancos pegasse a mesa e chamasse de titi e tratasse como um totem. Se daqui a 10 anos um antropólogo, se ele tiver contato com essa comunidade, ele vai poder traduzir oração a titi por oração a mesa? Não. Porque titi e mesa não são a mesma coisa apesar da mesma materialidade. Falar é interpretar. Por isso que os movimentos, as minorias lutam tanto pelas palavras, gente. Por isso que o movimento negro luta tanto para separar palavras que juntem a negritude com coisas pejorativas. Por isso que a gente luta também quando teve lá, a gente teve uma presidenta. Quando a gente recria as palavras, a gente redescreve o mundo e a gente cria novas emocionalidades. Então, falar uma coisa muito séria. Segundo, eu estou explicando a frase da Butler. Segundo, vem da contribuição, a gente precisa aqui da contribuição da Gestalt. O pessoal da psicologia está careca de saber isso aí, mas talvez os demais não. O que a Gestalt fala? A teoria da percepção. Que todo ato perceptivo ele é feito elegendo um foco e um fundo. É impossível você ter foco e fundo no foco ao mesmo tempo. Então, aqui tem um exemplo. Eu separei aqui no livro. Essa é uma imagem muito comum. Se você focar sua atenção na parte preta, você vai ver uma taça. E se você focar na parte branca, você vai ver duas faces. É impossível ver as duas coisas ao mesmo tempo. E por que eu estou falando isso? Existe um autor muito importante nos estudos de gênero que é o Thomas Laquer e esse autor ele fez uma pesquisa exegética de interpretação dos manuais de anatomia e fisiologia na história do Ocidente. E o que esse autor percebeu? Ele percebeu que até o século XVIII os órgãos reprodutores masculinos e femininos eles tinham como foco a retratação da semelhança e não da diferença. Então aqui é um exemplo de imagem do século XVI do órgão reprodutor feminino. Gente, é um pênis, né? É um pênis. E por que isso se deu e por que mudou? Veja, até o século XVIII o que predominou foi a teoria aristotélica. Aristóteles acreditava que não existia uma diferença essencial entre homens e mulheres mais de graus. As mulheres eram consideradas como homens menores, homens incompletos, homens subdesenvolvidos. Então se acreditava que todo mundo tinha o mesmo órgão reprodutor, só que o das mulheres era embutido. Então existem registros históricos que contam o seguinte, menininhas que estão correndo, isso no século XVI, que pulam e o pênis sai. Ah, Valesca, como é que pode? Gente, eu não sei. Mas a questão é, se acreditava então que não era uma diferença essencial. E no século XVIII, a retratação passa a ter como foco a diferença e não a semelhança. E o que aconteceu? Em geral, as pessoas, elas se antecipam e dizem, obviamente foi um avanço da ciência e o Laquerre é muito taxativo, ele diz errado. O motivo foi muito mais ideológico do que científico. O que está acontecendo no século XVIII? A consolidação do capitalismo. E o capitalismo, gente, traz uma grande novidade para as sociedades ocidentais, que é a ideia de mobilidade social. se você nascesse na Idade Média, se você nascesse lá no século XVI, filho de pedreiro, você ia ser pedreiro, seu neto ia ser pedreiro ou padeiro, mesma coisa. Grande parte dos sobrenomes que aqui no Brasil a gente acha que coisa maravilhosa e gerar uma profissão, porque toda a família seguia a mesma profissão. Mas vejam, o capitalismo traz uma ideia de mobilidade social para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população esteja alheia, esteja alijada dessa ideia de mobilidade social, transformando diferenças físicas em razão injustificativa para desigualdades sociais. É nesse momento que surgem as teorias raciais também e que vão despontar no racismo científico. O capitalismo, ele precisa de quatro grandes patas para sobreviver. O racismo, o sexismo, o classismo e o especismo, que é uma relação de instrumentalização dos animais que é comum na nossa cultura. veja, então nesse sentido, o sexismo e o racismo andam de mãos dadas. Em ambos, a partir de uma característica física, do dia que você nasce, você é colocada num lugar de desempoderamento. Tá? Eu considero no nosso país a principal forma de opressão o racismo e logo depois o sexismo. Então, a gente nas lives, eu também vou tentar abordar um pouco dessas interseccionalidades, porque eu acho que isso é muito importante. Bom, dito isso, voltando para a frase da Judith Butler, o que ela quer dizer? Que a própria diferença física é uma construção de gênero. O que ela está dizendo é que certas diferenças físicas foram eleitas num certo momento histórico para justificar as desigualdades sociais. É nesse momento também que surge a separação entre o público e o privado. O homem vai para a esfera pública e ele faz, em aspas, o verdadeiro trabalho que vai ser remunerado e reconhecido. E nós, mulheres, pelo fato de sermos portadoras de um útero, somos vistas como tendo vocação para cuidar das crianças e cuidar da casa. Então, aí também que se começa a construir um ideal de maternidade que eu vou falar na live do dispositivo materno. Bom, dito isso, o que a Judith Butler fala sobre gênero? Ela diz o seguinte, gênero é uma repetição estilizada de performances. Que diabos é isso? Gente, performance do teatro. Quando você vai ao teatro, existe um script e o ator performa o script. Cada ator pode dar um pouco, vamos colocar assim, do seu gingado para o papel, mas essa liberdade não é total, senão você nem percebe o script e nem quer aquela peça. Isso acontece no cinema, às vezes no mesmo filme. Romeo e Julieta performado por atores diferentes. Então, gênero é um script que existe culturalmente e historicamente feito e é sempre um gerúndio porque está sendo construído agora e reforçado agora e que diz como você deve performar. Em sociedades sexistas, o binarismo é muito claro, o binarismo que é construído, não é natural. Como você deve performar como homem ou mulher? Quando você performa adequadamente, você é reforçado e quando você não performa adequadamente, você é punido. Desde uma punição social como o xingamento a punições institucionais, o direito, a área, mesmo a violência institucional, a saúde, a gente pode depois até pensar uma live sobre isso. Como é que são interpeladas essas performances? Através das tecnologias de gênero. O que são tecnologias de gênero? Esse é um conceito que foi cunhado pela Tereza de Lauret, que é uma feminista que eu gosto muito e quer dizer o seguinte, são produtos culturais que não apenas representam essas diferenças, esses valores, esses ideais de gênero, mas reformam e reafirmam, ou seja, estão criando o próprio gênero agora. O maior exemplo das tecnologias de gênero são as mídias. Filme, música, a gente pode depois até, eu estou até pensando em fazer umas lives só sobre tecnologias de gênero. Então, olha só, vou trazer alguns exemplos para vocês. eu sei que muitos de vocês aqui assistiram o desenho da pequena sereia. Qual que é a ideia, qual que é a história da pequena sereia? Ariel é uma sereia super curiosa que faz tudo o que dá na tenda, o pai dela diz assim, não vá em tal lugar, ela manda ver até ela conhecer um homem. Diz uma tecnologia de gênero voltada para mulheres que não coloque como algo central, o mais importante, o essencial, um homem. E aí, o que acontece? Ela simplesmente vai barganhar com a Úrsula, que é a bruxa do fundo do mar, para trocar, para perder a cauda de sereia e ganhar um corpo de mulher. E o que ela abre mão, gente? A voz. A voz. Nesse momento, ela pergunta, mas se eu abrir mão da minha voz, como é que eu vou conquistar o cara? E a Úrsula começa a requebrar e diz, para que voz se você tem quadris? E não satisfeito, os bichinhos que estão em volta dela cantam a seguinte musiquinha. O homem abomina a tagarela, garota caladinha, ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não, não vai querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Gente, duas grandes pedagogias afetivas nesse desenho. Um, que é a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a se calar. Vejam as memes que estão rolando em tempos de Covid, que a mulher fala, a mulher não para de falar. As memes só vão mostrar as coisas que a gente está vendo aqui, tá? Um exemplo aí, eu sempre gosto de provocar os homens, porque às vezes é difícil a gente ter empatia por um lugar que a gente desconhece. Então, vamos pegar um exemplo, mas eu vou fazer um contra-exemplo, que são as propagandas de cerveja. Em geral, como é que são propagandas de cerveja? Os homens estão lá na mesa do bar e aí passa uma mulher e seminuas, as garçonetes, e o cara diz assim, vem verão, aí você não sabe se é o peito, se é a bunda, se é a cerveja. Vamos fazer uma analogia, vamos supor que as propagandas de cerveja fossem assim, nós mulheres na mesa de bar, os garçons passando, os homens, né, como garçons, passando nus e de pênis ereto, e que a gente ficasse, nossa, olha aquele ali fininho, hum, o chibento, olha, tortinho, nossa, aquele ali, garçom, eu quero uma tulipa grossa e comprida. Gente, talvez os homens começassem a transar de luz apagada. então, eu chamo a atenção e esse é um ponto importante, que essas tecnologias de gênero, elas estão acontecendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Dito isso, então, é importante a gente apontar como é que a cultura cria caminhos privilegiados de se tornar homem e mulher, tornar-se pessoa na nossa cultura, no Brasil, hoje, o binarismo ainda funciona. Eu trabalho com binarismo estratégico, ou seja, não é uma essência natural, metafísica, mas isso existe na cultura. Então, a gente precisa pensar em termos teóricos, até para dar conta dos fenômenos com os quais a gente lida. Hoje, o termo gênero tem sido usado em pelo menos três sentidos diferentes. O primeiro deles é a questão da construção do masculino e do feminino, então, aí, é o binarismo, então, eu trabalho com o conceito de uma autora chamada Spivak, que é o binarismo estratégico. O segundo, orientação sexual e o terceiro, a identidade de gênero que tem a ver nascer com uma certa parte do corpo e ter que ter uma identidade relacionada a esse binarismo que eu apontei. Veja, gente, esse é um ponto importante. Subverter orientação sexual não necessariamente te leva a subverter os dispositivos de gênero. Isso eu vou explicar nas próximas lives, tá? E vou provocar vocês também, principalmente os homens gays. No mundo gay, a misoginia, infelizmente, não é desconstruída e a gente precisa de vocês também para desconstruir. Quando eu for falar dos dispositivos, talvez isso fique mais claro. Bom, então, só para a gente finalizar a live, vamos combinar o seguinte, quem é da psicologia, leia o capítulo um e dois, o primeiro capítulo ele é mais teórico, ele é epistemológico, ele é mais denso, ele é mais chato de ler, eu sei disso. Para quem não é da psicologia ou não trabalha com saúde ou com assistência social, pula logo lá para o segundo. Se quiser ler um pouco sobre a história da psiquiatria, como é que a psiquiatria é uma história dos homens sempre teorizando sobre as mulheres, vamos lá. No primeiro capítulo, eu vou falar da importância da cultura na construção desses caminhos de subjetivação, na construção das emoções, então, as emoções como aprendidas também e no capítulo dois, eu falo sobre o que é gênero e falo das tecnologias de gênero. Então, na quinta-feira, a gente vai falar especificamente sobre o dispositivo amoroso. É muito importante. Veja, gente, só para a gente finalizar, eu quero dizer que nós somos tecnologias de gênero uns para os outros. Um exemplo que eu gosto muito de dar para nós, as mulheres. Qual é uma das primeiras perguntas que nos fazem quando a gente vai, por exemplo, num encontro de Natal ou quando a gente encontra uma amiga que a gente não vê há muito tempo? Amiga! E aí, está namorando? Casou? Isso é tecnologia de gênero. O que você está informando para a colega? Que a coisa mais importante na vida dela é ter um homem. Você não pergunta do mestrado, doutorado o que ela fez, se ela viajou. Comecem a mudar vocês como tecnologias de gênero. Comecem a pensar como vocês reproduzem e interpelam certos dispositivos, certas performances de gênero em outras mulheres. A gente vai terminar a live agora. Eu vou encerrar, eu vou salvar. E aí, na quinta-feira, a gente se vê para falar do dispositivo amoroso. Eu vi, não deu para ler os comentários, porque se eu ler eu não consigo me concentrar, mas eu vi que algumas pessoas pediram para a gente poder colocar o link dos artigos. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou pedir a ajuda dos universitários, gente, porque eu estou sozinha aqui e eu adoro tecnologia, mas eu não sou muito boa nisso não. Então, beijo, nos vemos quinta-feira. Se tiverem dúvidas, questões, eu não posso prometer que eu vou conseguir ler tudo até quinta, mas mandem para o nosso blog. Qual é o e-mail? SaúdeMentalEGênero, sem acento e tudo junto, arroba gmail.com. A gente se vê, então, quinta-feira, comecem a ler o livro, tá bom? Porque aí, a gente vai ficando mais afinado e também se preparando para os próximos encontros. Então, um beijo, gente, até quinta-feira.